Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai ver o que acontece por trás de um canal. Tenha curiosidade de saber como e por onde a gente publica os nossos vídeos, como é o processo, tanto de tempo que demora, o que acontece quando a gente posta. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Porém, eu não vou explicar tudo isso no meu canal. No dia 30 de julho, o meu canal chegou na marca dos 3 anos. Então tem 3 anos que eu venho postando vídeos. Toda semana pelo menos um vídeo. É bastante tempo, é bastante coisa. Ainda não cheguei na minha meta inicial, que era 10 mil inscritos. Mas eu ganhei muita experiência. O número de inscritos, ele não quantifica a sua experiência. Porque a experiência que você tem, sendo youtuber pequeno ou youtuber grande, em questões de posts, de comentários, de estatísticas, de youtube estúdio, é a mesma. Porque, assim, o youtube maior, ele pode receber uma quantidade maior de comentários, claro. Mas a gente ainda passa pelos mesmos processos pra ter um vídeo postado. Então, com essa experiência, a Hanó Studios, que é um estúdio indie de jogos, que também começou faz pouquíssimo tempo, não tem nenhum ano, me chamou pra fazer uma consultoria pra eles na parte do youtube. Eu entrei numa equipe super massa de comunicação. Eu estou trabalhando no mercado de jogos, como freela. A maioria das pessoas que trabalham lá são freela. Na parte de comunidade e marketing. E eu acho isso super legal, tá? Desde o começo, vocês sabem que eu nunca me encaixei nas áreas padrões. Da faculdade, nas trilhas de arte, de programação. Não me encaixava em nenhuma delas. Até hoje não me encaixo, né? E eu sempre gostei das áreas de marketing, comunicação e gerenciamento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar nessa equipe. E eu tô, assim, né? Como eu falei, responsável pelo youtube. Eu tava planejando já fazer esse vídeo de contar pra vocês sobre essa parte da consultoria. E eu vou contar ao longo do vídeo. Porque a gente vai postar aqui, agora, hoje. Que, na verdade, foi alguns dias atrás. O primeiro vídeo no youtube da Hanói Studios. Ai, eu estou tão animada. Eu vou deixar linkado o vídeo aqui pra vocês assistirem. Vou deixar linkado aqui o canal pra vocês se inscreverem. Por favor, me ajudem lá. Sou eu que vou estar comandando todo o youtube. Então, a gente vai aqui postar. Vou mostrar pra vocês o caminho que eu faço toda vez que eu quero postar um vídeo. Inclusive, quando eu postei esse vídeo aqui. Vamos iniciar no meu youtube. Tô aqui no meu canal. Essa aqui é a página do meu canal. E a gente vai vir aqui, ó. E eu vou alterar a minha conta pra conta da Hanói. Aqui, a gente, é uma conta zerada. Não tem nada. Então, eu vou entrar aqui no youtube studio. A gente tá zeradaça essa conta. Conto com vocês pra aumentar esse número. Vamos chegar a 100 inscritos lá. E aqui, a gente só tem um vídeo. Que é o vídeo que a gente vai postar hoje. Só que é a versão antiga dele. Ainda bem que eu não postei. Eu preparei o vídeo inteiro. Escolhi o nome. Fiz as tags. Fiz tudo. Só que o vídeo em si tá errado. Então, a gente vai ter que upar o novo. Então, vamos lá. Vamos deixar isso numa nova guia. Pra gente pegar as informações dele. Que já estão prontas. E vamos enviar o vídeo. Ele já está aqui. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo que já veio uma descrição? É porque eu já configurei isso. A gente tem os padrões de envio aqui. E eu já configurei os links deles de redes sociais. Enquanto está upando o vídeo. Ó, 4 minutos. Porque o vídeo é bem curtinho. A gente vai selecionar várias coisas aqui. Então, primeiro, o título. Como a gente tá falando de vídeo no YouTube, o título tem que ser chamativo, né, gente? Então, o que eu pensei pro título? Desenvolvimento do primeiro jogo da Hanoy Studios. Porque o vídeo, ele é como se fosse um teaser, assim, mais ou menos um trailer do primeiro jogo da Hanoy Studios, que foi Solid Match. Esse vídeo, ele mostra algumas coisas do desenvolvimento dele. Mostra a ideia, mostra as primeiras versões. É um vídeo bem abrangente. E eu pensei nesse título. Porque se eu jogasse ali, simplesmente, a evolução do Solid Match. O que é Solid Match? Quem é Solid Match? Evolução o quê? Então, eu quis deixar um título bem explícito, até porque é o nosso primeiro vídeo no canal, né, gente? Então, esse primeiro vídeo, assim, as pessoas vão olhar ali, vai ficar ele bastante tempo, até chegar a outros conteúdos. Então, as pessoas vão ficar assim, o que é a Hanoy? Aqui a gente já fala bastante o que é a Hanoy. Bom, o meu maior desafio nessa enfrentada de consultoria foi eu mesma. Eu fui meu maior desafio. Porque o impostor que mora aqui dentro, falou pra mim que eu não tinha experiência suficiente, que eu não era capaz e que eu não era a melhor pessoa pra fazer esse trabalho. Eu acreditei. Eu chegar, assim, a quase falar, cara, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar te ajudando, porque eu não tenho experiência. Só que, cara, eu tenho três anos de experiência, entende? Eu falava com o Matheus, assim, falava, meu, será que eu devo fazer mesmo? Será que eu sei? Eu duvidava se eu sabia. Tipo, agora eu olho pra trás e fico, você é burra, é claro que você sabe, meu Deus. E pra mim, isso foi real, o meu maior desafio. Foi a minha autoconfiança, foi a confiança de eu olhar pra mim mesma e falar, cara, você consegue, você sabe o que você tá fazendo. Pra eu provar pra mim mesma que eu sabia o que eu tava fazendo, eu montei uma apresentaçãozinha com várias ideias e tudo que eu queria falar. E aquilo me deu a maior confiança do mundo quando eu apresentei pra eles. Depois que eu passei e superei esse desafio, tudo ficou bem, tudo ficou mais claro. Fiquei muito mais feliz de ter conseguido essa confiança e agora a gente tá aqui. Agora a gente tá aqui, agora eu tô mostrando pra vocês, gente, esse trabalho, eu tô muito feliz. Então vamos lá, né? A gente já colocou aqui o nosso título, o vídeo já foi enviado. E agora a gente vai colocar a descrição. Eu coloquei aqui o que eu achei que fosse suficiente pra ter essas palavras-chave, até porque é um vídeo de um minuto e meio, né, gente? Solid Match foi nosso primeiro lançamento. Esse vídeo conta o nosso processo de desenvolvimento de uma forma simplificada. Simplificada por quê? Porque a gente não tá mostrando aqui o código, a gente não tá mostrando aqui o processo de desenvolvimento do desenho da pessoa que fez o desenho, entende? A gente não tá mostrando isso, então é uma coisa mais rapidinha pra você pegar ali o jogo, pegar mais ou menos o sentimento desse jogo, entende? Próxima coisa é a thumb. Sobre a thumb, gente, eu não sei, eu preciso da opinião de vocês, tá? Eu gostei muito dessa thumb aqui, que mostra, tipo, o nome do jogo. Eu achei que ela tá apropriada, mas ela não chama tanta atenção. A galera lá da Hanoi curtiu essa daqui, que é as peças ao vivo, real, causam intriga. Tipo, será isso o jogo não é digital? Por que a gente tem peças analógicas e tá bem colorido? Só que eu não gosto muito de deixar essa miniatura assim. Mas eu quero opinar de vocês, tá? Eu quero que vocês me falem se você acha que tá legal essa thumb, ou se você acha que eu devo pedir pro artista criar uma thumb específica pra esse vídeo. Eu quero, então, que você possa ir lá, assistir o vídeo e me contar, talvez me falar algum minuto que você acha que tenha uma tela legal. Porque eu, sinceramente, tô super na dúvida com isso e eu preciso da ajuda de vocês. Próxima coisa é playlists. Eu falei pra eles que eu ia criar 300 playlists diferentes, porque é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito no meu canal. Sim, eu tenho várias playlists, mas elas normalmente são focadas em alguma série. A única que não é focada nessa série é Dicas Covet Fashion. Ela tem dicas, que são coisas que eu fui juntando ao longo dos anos. Mas eu queria ter feito várias outras playlists de coisas tipo só Covet ou só The Sims 3. Eu não vou cometer esse erro duas vezes. Então eu vou aqui criar várias playlists. Eu vou ser a louca das playlists nesse canal. Então, a primeira playlist é Solid Match. Tudo que vai ser relacionado a esse jogo vai vir pra essa playlist. Sendo de uma série, sendo de um vídeo só, sendo de um teaser, tudo vai vir pra essa playlist. E vários outros playlists de evolução vão ser feitos. Então eu vou criar aqui uma playlist chamada Processos de Desenvolvimento. Pra jogar tudo que for processo de desenvolvimento aqui. Beleza? Colocamos em duas playlists. Próximo item, galera, é tag. Eu deixei duas tags aqui já, mas eu já tinha escrito várias tags diferentes. Já tinha jogado aqui, ó, várias tags. Ainda bem que eu fiz isso, porque essa é a parte que dá mais trabalho. Próxima coisa que a gente vai fazer. A categoria. A gente bota jogos e a gente vem aqui e fala Solid Match. Olha o que me aparece. Hanoi Puzzle, só vídeo de match, tá aqui, gente. Tá aqui. O jogo, ele tá aqui, entendeu? A gente vai botar ele aqui e ele vai aparecer na página oficial do jogo. Que, na verdade, não é a página oficial do jogo. É a página que veio da Steam do jogo, que junta todos os vídeos desse jogo que são no YouTube. Muito bom, muito bom. E agora, gente, completamos o que tem aqui. O que a gente vai fazer? Vai no próximo, a gente tem elementos do vídeo. Elementos do vídeo, a gente vai adicionar uma tela final. A gente não tem outros cards pra colocar. Mas eu vou deixar aqui, só isso aqui, porque quando acabar o vídeo, vai não ficar numa tela muito zoada, né? Então eu vou deixar aqui um inscreva-se. E eu vou deixar um melhor vídeo pro espectador, mas assim, quando a gente postar vídeo novo, ele vai aparecer aqui. Próximo é essa parte aqui de verificações. O YouTube, ele verifica tudo que tem no vídeo. Não sei como isso aqui é novo. E a gente vai pra parte mais legal, que é a visibilidade. Porém, eu não vou postar agora. Por que que eu não vou postar agora, gente? Mentir pra vocês? Não. Não mentir. É porque eu quero fazer a versão em inglês desse post. Então eu preciso adicionar aqui... Não, eles não falam nada. Mas eu preciso adicionar aqui o título e a descrição em inglês. Aqui. E ainda bem que eu já fiz ela aqui. Então a gente só copia mesmo. Normalmente não é tão fácil aqui. A gente tem que escrever, sabe? Que beleza. Olha que legal. Eles colocam o idioma original de um lado e a tradução do outro. É muito bom isso. Agora que a gente já tem dois idiomas tudo certinho, a gente pode postar o vídeo. E vamos primeiro apagar esse daqui de baixo e excluir pra sempre, gente. Isso aqui não volta mais. Beijo, tchau. Ai, gente. Vamos postar esse vídeo. Visibilidade. Público. Estreia. Será que a gente faz uma estreia? Vou postar só. Outro dia a gente faz uma estreia. E o vídeo está no ar. O primeiro vídeo da Hanói Studios. O YouTube da Hanói Studios está no ar. Vamos ver? Não, a gente não vai ver. Vai lá e assista esse vídeo. Quero que vocês vejam com seus próprios olhos e curtam. Se inscrevam no canal. Ai, gente. Olha só. Agora vocês têm duas coisas pra fazer. Né? Uma é me falar se a Thumb ficou legal. Ou se vocês acham que ela deve ter uma arte, assim, específica pra esse vídeo. Deixa depois de assistir o vídeo. Que, no caso, é a segunda tarefa. Que é ir lá e assistir o vídeo. Não precisa se inscrever aí, tudo bem, se eu não quiser. Mas vai lá, assiste o vídeo. Dá um like. Dá uma moralzinha, entende? Comenta lá, assim. Ai, vim do YouTube da Isa. Ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Tô aqui com meu celular. Vou entrar aqui no YouTube. E, ó, o primeiro vídeo que aparece é esse que a gente acabou de postar. Vou me inscrever. Vou assistir aqui do meu celular. Vou dar um like. E vou comentar pra vocês verem como é que funciona os comentários. Quero mostrar pra vocês aqui esse painel. Que é quando você posta um vídeo. Ele mostra o desempenho desse vídeo mais recente. Às vezes ele compara quando você tem outros vídeos com esses outros vídeos. E aqui tem duas visualizações. Que ele também tem a visualização que eu dei agora. E a outra que eu dei do meu celular. E tá aparecendo um comentário aqui. Vamos clicar pra ver. Eu comentei lá qual o problema. Ah, apareceu, 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 apareceu. Vamos dar um amém no meu comentário aqui. Olha só. Muito maravilhosa. Então, esse é o caminho que a gente faz quando posta um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, assim, uma experiência diferente, né? E eu contando também a minha experiência como consultora de YouTube. Se você quiser me chamar, pode me chamar também. E eu amei, assim. Eu tô adorando esse trabalho, né? Ele não acabou. Ele acabou de começar, na verdade. E eu tô muito feliz. Eu espero que vocês acompanhem o meu trabalho por lá também. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Assim como aqui nos cards. Eu também marquei eles no meu vídeo. Então, a gente tá tudo interligado. Por favor, entrem lá. Dê uma força. Dê uma força pra mim. Nesse começo aí de canal novo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti